Queridas mães intercessoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez na nossa série e hoje eu quero falar com vocês sobre a hospitalidade. É um assunto que eu gosto muito, que eu pratico, que faz diferença na minha vida e que eu ensino mulheres a praticarem também, porque é um benefício para as nossas vidas. Pedro nos diz que nós precisamos ser hospitaleiras e hospitaleiras sem reclamação. Olha que interessante. A hospitalidade nada mais é do que receber, do que cuidar com carinho, com amor, com dedicação. E vale lembrar que a hospitalidade também sai de casa, né? Quando nós temos uma amiga, quando nós estamos com uma amiga adoecida, por exemplo, nós podemos fazer uma comidinha, um bolo, mandar lá na casa dela para que ela sinta o afago, né? Aquele carinho nosso. E existem alguns empecilhos à hospitalidade. Nós sabemos disso. Algumas pessoas é inexperiente, outras têm medo de receber, outras têm preguiça, estão em desobediência, mas existe um caminho para que nós possamos ser mulheres hospitaleiras, porque isso é dado às mulheres. A hospitalidade, ela é dada à mulher. Então, vale a pena aprendermos a sermos mulheres obedientes, hospitaleiras, cuidadosas. E se a porta está aberta e a luz está acesa, já é um bom caminho para recebermos na nossa casa, para exalarmos o nosso amor, para deixarmos fluir a nossa essência. E lembrando que uma pessoa, quando chega na sua casa, ela pode sair melhor do que entrou. Então, você tem muito a oferecer a uma pessoa que chega na sua casa. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a hospitalidade? Eu quero que vocês deem uma olhadinha na legenda e que vocês compartilhem conosco o que você pensa a respeito. Um abraço. Fica com Deus.